E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais um vídeo da nossa série de fim de mundo, Tsunami que inundou Los Santos, dessa vez a gente está do outro lado aqui, estamos do lado da galera barra pesada que dominou o Mount Shillard aqui ó, como vocês podem ver, foi construída uma base, vou mostrar para vocês uma base e depois a gente vai lá para a cidade para encontrar sobreviventes que vai trabalhar como escravo aqui nessa base galera, olha só, uma base totalmente aqui ó, não ultrapassa e toda construída para segurar qualquer que seja o ataque do exército, da polícia, nem sei se existe isso mais aqui devido o Tsunami, mas sempre a gente está encontrando pessoas vivas e essas pessoas vivas estão vindo para cá para trabalhar para a gente mano, trabalhar forçado, pegar peso, olha os caras estão tudo aqui ó, com armamento, muito armamento e elas também ajudam na questão de buscar suplementos, suprimentos certo, olha só o poder de fogo aqui ó, que a gente tem, tem jatos aqui ó, caça, olha só, ainda a cidade está inundada, a água chegou até aqui ó, vocês estão vendo ali ó, dá para ver que tem água ali ó, e cara, não existe praticamente a cidade mais, tá ligado, tá toda inundada, mas tem pessoas que conseguem sobreviver, outras não, mas dá um ligo nessa base aqui no Mount Hillard, tá sinistra mano, sinistrona mesmo, a gente tem até carro submarino aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, é, para cá ó, vamos subir aqui, que a gente vai precisar pegar o helicóptero para ir lá para Los Santos, para tentar encontrar mais pessoas, deixa eu ver, acho que isso aqui dá para descer, eu preciso subir mano, preciso aqui ó, subir aqui ó, tem que encontrar ali o helicóptero de resgate, olha o carro submarino, aqui é o carro submarino ó, que foi roubado aí do exército, deixa eu ver, para subir ali, a gente vai ter que vir aqui ó, cara, parece que eu já, não, 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 aqui eu não estava ó, aqui eu não vim, os caras estão treinando aí, bagulho doido galera, base sinistrona aqui ó, aqui o helicóptero, helicóptero tá aqui, mas acho que vai ter que pegar um maior, se tiver pessoas, é, se tiver mais pessoas né, então, eu acho que o outro helicóptero de resgate tá, tá aqui para cima, resgate entre aspas né, ó, temos aqui ó, mais essa parte aqui de cima, e embaixo tem aquela, a parte onde era o monte, aqui ó, esse helicóptero que a gente vai precisar, E aí, tá reformado já? É moleque, a gente vai precisar desse helicóptero, vamos lá para Los Santos, encontrar escravos, trabalhadores, pessoas que vão trabalhar forçada aqui para a gente, Olha o tamanho dessa base, maluco, mano, bom, seguinte, é, beleza, vamos pegar o helicóptero galera, ir lá para Los Santos, deixa eu ver quem é que vai com a gente aqui, Deixa eu ver quem é que vai com a gente, é, mano, pode pegar já? Beleza, já tá pronto já galera, pegar esse helicóptero aqui, E, e, vamos sobrevoar, vamos sobrevoar, cara, é bem apertado isso aqui hein, velho, bem apertado, olha aí o tamanho da base, Se liga, no tamanho dessa base, velho, gigantesca, mas a gente precisa ir para Los Santos, chovendo pra cacete, mano, chovendo demais ainda, não para de chover, Pode ver, ó, que a água subiu demais galera, cara, vocês estão ligados que o Montillard é alto, né, mas tá, subiu bastante aqui a água, mano, Olha isso, Ah, eu tô vendo um prédio lá, tô vendo um prédio lá, Caraca, tem que tomar cuidado, mano, se cair um raio desse aí nesse helicóptero aqui já era, Meu Deus, olha quanta água, cara, Vou passar aqui nesse monte pra ver se eu acho alguém, Sempre tem alguma pessoa aqui, porque é a parte alta, né, mas a gente já pegou muita gente aqui já, Bom, não tem ninguém, não tô vendo ninguém, Descer mais, vamos descer mais, Boa, Não tem ninguém, não tem ninguém, É, só, só se a gente for encontrar a cidade mesmo, Vamos lá, E se tiver vai tá nesses prédios altos aí, Caraca, moleque, Olha só, galera, a parte, Meu Deus, é muita água, velho, É muita água, Vamos descer mais, vamos descer mais, Essa parte tem bastante casas, Aí, Não tô vendo ninguém, Olha só, cara, Olha só, cara, Meu Deus, Só o bico ali, ó, só o bico, Caraca, tem água pra cacete, Olha o guindaste ali, Ah, é o centro da cidade aqui, ó, Estão vendo aí a água aqui embaixo, Esse aqui é o centro da cidade, Sempre tem pessoas aqui em cima, Vamos ver se nesse prédio tem alguém, Não tem ninguém, Cara, que luz estranha essa, Aqui também não, Vamos ver aqui no Maze Bank, Sobe, 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 Também não tem ninguém no Maze Bank, Vamos ver aqui nesse prédio, Vamos ver se tem alguém ali, Opa, Rapaz, Ali, 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 eu tô vendo, Tô vendo pessoas ali em cima, Meu Deus, como é que a gente vai pousar? Como que a gente vai pousar? Tô vendo pessoas ali, Tô vendo pessoas ali, Pô, vou dar um jeito de pousar aqui, E pegar essas pessoas, Eu acho que ali do outro lado tem mais espaço que aqui, Aqui, ó, aqui tem mais espaço, Que a gente consegue pousar, Boa, 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 Tem que ser piloto, Muito bem, Vamos ver quem são essas pessoas, Eu não sei como é que elas não vieram aqui correndo, Véi, Pegar uma arma aqui, né, mano, Se tentar me atacar, já sabe, né, Aí, Vamos lá, vamos lá, Caraca, são só três, velho, São só três, Ei, 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 Resgate chegou, resgate chegou, Bora que vocês vão com a gente, E aí, Quem é você? Quem é você? Bora, bora que vocês vão com a gente, Ó, o cara tá mandando a gente embora. Bora, 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 bora. Vambora, vambora. Bom, galera. Vamos levar essas pessoas aqui embora. Ó, tá vindo um. Entra aí, entra aí, irmão. Bora. Entra aí. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Vai, minha dona. Vai ser lavadeira. Isso aqui vai ser lavadeira. Vai, tio, vai, tio. Para de reclamar, para de reclamar. Tô te salvando. Vai, vai, entra aí. Vai, rapaz. Tô perdendo a paciência, hein. Ah, te lascar, rapaz. Vambora. Bom, conseguimos resgatar duas pessoas. Vamos levar ela lá para a base. Bom, já estamos voltando lá para a base, galera. Caraca, conseguimos encontrar pessoas vivas. Infelizmente o senhor lá ficou, não quis seguir as ordens. Acabou falecendo, né? O bagulho é doido. Então, bora lá para a base. Para a nossa base. Em cima do Mount Shiller. A cidade está toda... Está com uma luzinha ali estranha, mano. Na cidade. Que loucura. Vamos lá. Vamos chegar lá. Opa, já está avistando ali. Olha as luzes. Caraca, só dá para sair daqui, mano. De helicóptero, trocou aquele carro submarino. Senão, não tem como sair daqui. Opa, está aparecendo a base ali. Vamos encontrar o lugar de pouso aqui. Boa, boa. Vamos pousar aqui o helicóptero. Vou pousar aqui, ó. Aqui na frente. Acho que foi daqui que eu subi. É, foi aqui mesmo. Aqui. Vai, desceu, desceu. Boa. Depois o mecânico arruma. Conserta isso daí. Galera, o carro está ali, ó. Não aguento mais esse trabalho forçado. Vou tentar pegar ele e sair fora, hein. Bora lá, bora lá, bora lá. Meu Deus, os caras não estão vendo. Sai, 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 sai. Sai. Meu Deus. Nossa. Caraca, caraca. Conseguimos sair de lá, galera. Meu Deus. Vamos tentar chegar na água ali, que esse carro vira submarino. Ali, ali, ali. Acho que a água está ali, cara. Meu Deus. Estamos descendo, estamos descendo. Bora, vamos rampar na água. Boa. Yes. Conseguimos sub... Conseguimos fugir, galera. Ó, a gente já... Já chegamos aqui na cidade. Olha só a situação, cara. Meu Deus. Caraca, galera. Olha isso, mano. A gente tinha pegado o submarino no outro vídeo. Só que o submarino deu defeito. Mas agora a gente está aqui, cara. Na cidade... Toda inundada, mano. Já pensou? Nossa. Olha isso, cara. As ruas. Sem nenhum carro. Caraca. Esse submarino aqui é muito bom, mano. Meu Deus. Conseguimos fugir da base lá. Pegamos, roubamos o carro dos caras. Galera, eu estou tentando andar com o carro... Submarino aqui, velho. Mas... Algumas partes... Da... Da cidade... Tipo... Eu acho que é o mod. A pressão da água joga o submarino para baixo. E eu não consigo mostrar tudo aqui, velho. Para vocês. Se isso acontecer de novo... Paciência. A gente está andando nos prédios aí. Meu Deus. Calma. Por enquanto, está indo bem. Aí, de repente, uma pressão... Puxa o carro para baixo. E explode ele, velho. Calma, calma. Calma. Calma, não bate. Aí. Por enquanto, está tranquilo. Caraca, mano. Nossa, rodou. Espera aí, espera aí. Aí, aí, aí. Está funcionando bem agora, hein. Não sei o que aconteceu aqui que está deixando... Eu dirigi ele. Olha a cidade. Calma, calma. Mano, eu fico imaginando quando sair o DLC aí, galera. Isso aqui é só para... Eu só fiz esse vídeo aqui. Para a gente dar uma brincadinha com esse carro. E... Estou muito ansioso aí para o DLC. O que você acha de andar com um carro... É... Subaquático aí. Vai ser bem legal. E olha só a cidade submersa, mano. Não, 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 não. Bateu, bateu. Espera aí, peraí. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo subir. Ó, a água já não está deixando eu subir, ó. É como se fosse uma pressão, velho. Nossa, agora eu estou andando... Meu Deus, olha a velocidade disso. Caraca. Tem energia. Eu não consigo subir mais. Aí, aí, aí. Espera aí, peraí, 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 peraí. Aí, aí, conseguimos. Caraca, agora eu estou conseguindo, galera. Eu estou conseguindo. Não estava. Não estava. Então, o que você acha aí de um carro que anda sobre as águas? Não. Dentro da água. Submarina o carro aí, né? Vai ser bem da hora, galera. Então, esse foi o vídeo. Terça-feira do LCzinho aí. Você está precisando de dinheiro aí no GTA V Online. E joga no PC e vai na descrição. Shake Mods. Resolva o seu problema financeiro o mais rápido possível. E eu acho que eu estou torto aqui. Porque eu estava usando o controle ali para guiar o helicóptero. E o cabo não me ajuda. Ele não chega onde eu estou aqui. Malandro. Olha só. Bom, então é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Inscreve no canal. Obrigado por assistir. Será que a gente consegue entrar na Los Santos Customs ali? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, vamos ver. Ae. A água está... Começou a me jogar para baixo de novo. Esse veículo não pode ser modificado. Beleza, galera. Até o próximo e fui!